Eu me alegro quando vejo você prosperar No amor e em todo sentido da vida Fico feliz em saber que você é feliz A palavra me diz, eu devo te amar assim Eu me alegro quando vejo você prosperar No amor e em todo sentido da vida Fico feliz em saber que você é feliz A palavra me diz, eu devo te amar assim Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar Em Cristo Jesus vou dizer Meu irmão, eu amo você Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar Em Cristo Jesus vou dizer Meu irmão, eu amo você Vou te abençoar Aleluia Oh, Senhor Oh, Senhor Essa comunhão que você nos esquece, Senhor Oh, nosso irmão Oh, oh Oh, oh Os problemas da vida Os problemas da vida Eu sei que não vão Separar-nos do amor Em Cristo Jesus Então me dê sua mão Então me dê sua mão Não se dá comunhão Que eu tenho contigo Amado irmão Eu quero chorar quando você chorar Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar Em Cristo Jesus vou dizer Em Cristo Jesus vou dizer Meu irmão, eu amo você Eu quero chorar quando você chorar Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar Em Cristo Jesus vou dizer Meu irmão, eu amo você Eu quero chorar quando você chorar 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 quando você chorar Eu quero chorar quando você chorar quando você chorar